Isso não foi para sempre, nós vivemos só agora Posto o meu maior pretendo, estou sentindo mesmo ir embora Contigo o tempo passa, eu nem dou conta Hoje eu já dormi de ponta a ponta, é verdade O teu amor fez-me sócio, e na cabeça eu organizo Um peito sem portfólio, já nem ouço os ponteiros do relógio Mas neste caso, o barulho é a alma do negócio te dar Não sou pedida, com a tua voz no círculo e os parentes Já não falam que é para nós trocar o problema Apaga a luz e fica a vela, incomoda a luz e moraliza Numa tela é a seguinte, eu realizo tudo o que eu desejar Porque ela sabe o que eu desejo, sem eu ter de falar Eu já não vou a gostar, estou a gostar de mais Estou com a natura para sempre, por favor, diz que não vai Tu não saias do meu lado Porque eu agora já sou mais que habituada Que habituada Tu és a miúda que me faz Morrer pelos meus sonhos sem olhar para trás Se for para mais, dá para a luz E ver, liga sem planos E se for para ficar, seja cá por casa Encontre no meu peito e o meu tronco e abraça Só não provo que está a luz Fica lá há mais meus anos Tu fica lá há mais meus anos Se não for com a sensação Eu prometo, desta vez vai ser tudo tão diferente Olhe a mão no coração, sente só a possessão Aceder ao pé em ti e acredito no momento E eu vou fazer tudo para te ver Com um sorriso na cara e acredito Eu dou-te um outro e o outro E não é aí que estupar Porque eu estive na minha vida toda a tua procura E tu vieses para levar toda a água e amargura O meu coração desfeito finalmente te encontra pura E agora é nosso amor a única cena que verdura Esta sensação tão pura Tu és a única com a capacidade de mexer comigo E que me faz duvidar sempre a ser só a mim Não sei se é fruto de idade Mas tanta complicidade Para eu pensar no futuro e que eu seja contigo Porque eu só quero mais e mais e mais Tu és a minha ouda que eu me faz Correr pelos meus sonhos sem olhar para trás Se for para fazer amor, viver a vida sem plano E se for para ficar, que seja cá com graça Encosta no meu peito e o meu tronco abraça Só não me vou gostar, não Fica lá mais um jamão Tu és a minha, eu quero uma paz Correr pelos meus sonhos sem andar para entrar Se for para fazer amor, viver a vida sem plano E se for para ficar, que seja cá com graça Encosta no meu peito e o meu tronco abraça Só não me vou gostar, não Fica lá mais um jamão